Torta de maçã e pera. Comece cortando as frutas, a pera e a maçã em fatias bem fininhas. Em uma tigela, coloque as frutas, o açúcar mascavo, a canela, a noz moscada ralada na hora, raspas de limão siciliano e um pouquinho do suco do limão. É só misturar tudo muito bem e reservar. Abra a massa folheada com a ajuda de um rolo e deixe um pouco mais fina. Eu utilizei a tampa de uma panela com 24 cm de diâmetro para me guiar. Agora é só espalhar as frutas, lembrando de deixar uma bordinha de 3, 4 cm para a gente poder fazer essa dobra na lateral. Agora é só bater um ovo e pincelar em toda a volta da torta e polvilhar um pouquinho de açúcar demerara ou açúcar cristal. Aqui também eu vou colocar um pouquinho de crocante de nozes, mas é opcional. Leve para assar até dourar e aí é só servir quente ou fria. Vejam que delícia! Tchau! Tchau! Tchau!